Oi, Jadinho! Tudo legal aí? Hoje eu vou explicar para vocês duas cores, salmão e roxo. Eu tenho aqui comigo o nariz de plástico, da cor salmão. Também tenho este giz de cera. O giz é salmão. E essa canetinha, alguém sabe me dizer que cor ela é? É cor roxo. Esse imã de geladeira também é roxo. Nós vamos fazer uma atividade na metade da folha de sulfite. Mas antes disso, nós vamos misturar as cores. Vamos lá? Eu peguei aqui um prato que eu não estou usando mais. Vocês vão pegar um copo descartável, pode ser um potinho, para fazer a mistura da cor, tá? Vamos pegar também um pincel. Aqui eu tenho o guache vermelho, amarelo e branco. Nós vamos usar essas três cores para fazer a mistura e aparecer a cor salmão. Vamos lá? Vermelho. Um pouquinho de amarelo e um pouquinho de branco. E vamos misturar. Fazer esse movimento, olha, com o pincel. Tem que misturar bem, viu, crianças? Mistura. Mistura. E vai aparecer a cor salmão. Olha lá. Tá vendo? A cor salmão. Mistura, mistura. Muito bem. Fazendo o movimento certinho. Certinho. Agora, vamos pegar o guache azul e o guache vermelho. Vamos colocar um pouquinho de azul e um pouquinho de vermelho e misturar. Ó, vamos misturar. Que cor será que vai aparecer aqui, hein, crianças? É o roxo. Então, nós temos o salmão e o roxo. Na folha de sulfite, na metade da folha de sulfite, nós vamos fazer uma borboleta. Então, vamos limpar o pincel, pegar a cor salmão e vamos fazer o corpinho da borboleta. Preste atenção. O corpinho da borboleta. E com o roxo, a cor roxa, vamos fazer a asa da borboleta. Vamos lá pra asa. Asinha da borboleta, né? E a cabeça da borboleta de roxo também. O que que está faltando aqui? As antenas da borboleta. Então, vamos pegar o roxo e fazer duas anteninhas da borboleta. Vai ficar desse jeito a nossa borboleta. O corpo salmão, as asas, a cabeça e a antena com a cor roxa. Beijos. Tchau. 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 Tchau.